No próximo dia 21 de maio, a Associação dos Deficientes Linhares pretende realizar uma eleição para a escolha da sua diretoria para o próximo triênio, né, 2016-2019. Para falar um pouquinho sobre esse pleito, está conosco o presidente da instituição, José Geraldo Giovanni. Tudo bem, José Geraldo? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, a entidade existe desde 1998 e de três em três anos realiza estas eleições, não é isso? Exato. E as eleições já estão convocadas desde o dia 20 de abril, né, e nós soltamos o edital, que tem que ser convocado 30 dias antes e vão ser realizadas no dia 21 de maio, né, lá na sede da associação. A gente vai estar convocando uma assembleia geral, onde vamos reunir os associados e demais membros da atual diretoria, para que possamos eleger a nova diretoria para o mandato de 2013, 2016-2019. José Geraldo, todos os associados da Defil poderão votar nesse dia? Isso, toda pessoa com deficiência, né, associada, cadastrada lá na entidade, ela pode estar comparecendo e podendo votar. Atualmente, quantos associados a Defil tem aqui em Linhares? Hoje nós temos um cadastro de associados em torno de 3 mil a 3.500 associados, né, esse número poderia ser, assim, até maior. Entendi. Já que a gente tem uma estimativa de uma população em torno de 15 mil pessoas com deficiência no município de Linhares. Só em Linhares? Só no município de Linhares. É muita gente, né? É bastante gente. Entendi. Porque são pessoas, né, que adquiriram a deficiência, pessoas que se acidentaram, tiram, acidente de trânsito, acidente de trabalho, pessoas que sofreram sequelas de AVC, crianças que nasceram com paralisia cerebral. E que hoje estão impossibilitadas de existir alguma atividade. Estão impossibilitadas. Muitos estão, assim, confinados ainda dentro de casa também. Então, é uma população bem extensa no município de Linhares. Eu imagino que todo esse grupo, todo esse plantel, todas essas pessoas que estivessem associadas, trariam um pouco mais de força ainda mais a Defil. Isso. Trariam um retorno melhor, né? Porque nós dividimos todo esse público em três etapas, né? Tem aquele público deficiente que ele chega na entidade que acha que a associação é um órgão da prefeitura e que o que ele quer você tem que atender. Existe aquele público que chega que ele não quer saber o que aquela entidade representa, ele quer o benefício. Entendi. E existe aquele público que reconhece a importância da associação, sabe do seu valor e o quanto ela representa para ele e para a sociedade. Você acha que nesse grupo de pessoas que ainda não buscaram, de repente, se associar e aí, não que elas não tenham o direito, todas têm, né? Mas imagino que você ganharia, com a união, ganharia força para poder reivindicar muito mais, né? É também, muitas vezes, por desconhecimento e até por vergonha de mostrar que tem uma deficiência? É, muitas vezes a família esconde, né? A família não aceita que o filho tem uma deficiência e não quer mostrar. Também tem aquela questão da pessoa que adquiriu uma deficiência e que ele ainda não assumiu essa condição de pessoa com deficiência, tem vergonha de mostrar, né? E então, assim, acaba não procurando. Agora, não é por isso que nós vamos deixar de lutar para garantir as políticas em favor das pessoas com deficiência. E essas políticas, elas estão aí no dia a dia. É o transporte adaptado, é a cidade acessível, que a gente tem trabalhado muito em cima disso daí. É a educação inclusiva, é o mercado de trabalho. Um grande avanço de vocês foi exatamente essa questão da inserção no mercado de trabalho, né? Isso, no mercado de trabalho, né? Porque tem tirado e tirou muitas pessoas com deficiência do anonimato e colocou aí no mercado de trabalho, na sociedade, que está aí no dia a dia, provendo a sua sustentabilidade. As inscrições, quem quiser colocar uma chapa para disputar, digamos assim, tem que procurar, já estão abertas, na verdade, as inscrições. Isso, as inscrições, para concorrer à diretoria, ela vai do dia 11 ao dia 20. Ah, então começa na próxima quarta. Começa na quarta-feira. Quarta-feira, dia 11. É, as pessoas que vão compor a chapa, elas têm que residirem no município de Linhares pelo menos há seis meses. É um dos critérios, né? Isso, e o próprio estatuto que define isso, né? E o presidente e o vice obrigatoriamente serem deficientes físicos. Então tem o presidente, o vice e mais um grupo de 20 pessoas que vão ser divididas, entre conselho fiscal, diretoria executiva e tudo mais. Hoje, qual a estrutura que a Defio conta aqui no município? Tem sede própria, inclusive, né? Isso, a grande conquista nossa foi a estrutura de termos uma sede própria, que funciona ali na rua João Gama, no bairro Interlagos, atrás do Caique. Então a gente atende ali durante todo o dia. Então essa foi, assim, a grande conquista, nós temos uma sede própria. E, assim, quem assumir o comando da entidade nesses três anos, ele vai estar também assumindo em administrar um patrimônio de aproximadamente R$ 850 mil, de administrar um grupo de funcionários que são cedidos pela prefeitura, que trabalham lá na instituição também, nos dando apoio. E, assim, o compromisso e a responsabilidade de pagamento de contador, assistente social e manter as atividades da associação em dia, né? Tá certo. Bom, as eleições previstas para o dia 21 de maio, portanto, a partir da próxima quarta-feira, abertas aí para as chapas que queiram se colocar na disputa. O critério, como você falou, pelo próprio estatuto tem que ter, no mínimo, seis meses de residência fixa em Linhares e, naturalmente, portador de algum tipo de deficiência. Quando se fala em ADFIL, se pensa em deficiente físico. Na verdade, é todo tipo de deficiência, né? Isso. Aí, a gente procura atender o deficiente físico, auditivo, visual e mental. As quatro áreas, né? De deficiência. Perfeito. Zé Geraldo, é importante mesmo esse engajamento, né? Porque é uma classe que tem conquistado muitas vitórias ao longo aí das legislações que vão chegando, né? O estatuto, inclusive, de vocês. Mas que muito desafio tem pela frente ainda, né? É, muito nós já conquistamos, mas os desafios, eles não param, né? Continuam. A cada dia surge um desafio novo. E nós estamos aí para poder estarmos, assim, lutando e fazendo garantir o direito das pessoas com deficiência. Pois é. Você, inclusive, que antes da nossa entrevista falava a respeito da mudança na legislação com relação a vagas para deficientes, inclusive em estacionamentos particulares, né? Privados, ou seja, o respeito à vaga, inclusive, vai gerar uma multa até um pouco mais salgada do que era antes, né? Isso. É. Desde janeiro de 2016, houve uma alteração no Código de Trânsito em que as multas, elas dobraram de valor, né? Para as pessoas que estacionam de forma irregular nas vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. E também passou a ser de cinco pontos na carteira, né? E a novidade que veio é que os estacionamentos particulares de uso público, tipo shopping, supermercados e outros, eles passaram também a ser fiscalizados pelos agentes de trânsito e pela Polícia Militar de Trânsito, né? Ou seja, eles vão poder entrar, mesmo sendo privado, e autuando ali o motorista que estiver... E autuaram um criador ali, que estiver infringindo a lei. E como, assim, a gente manteve um contato com todos os supermercados, com os gerentes alertando dessa situação e que haveria de ter uma mudança e que não aconteceu essa mudança, aí o que nós fizemos? Nós comunicamos o fato ao Ministério Público e o Ministério Público notificou todos os supermercados de Linhares para se adequarem a essa nova legislação. Então, quer dizer, não deixa de ser um avanço, de ser um ganho... Mais uma grande conquista. Mais uma grande conquista para a categoria. Tá certo. Quero agradecer muito a sua presença aqui, viu? José Geraldo Giovanni, o atual presidente da ADFIL, já organizando aí as próximas eleições que acontecem no dia 21 de maio. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e dizer que a gente está sempre à disposição. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sim Notícias fica por aqui. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal e envia sugestões. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998506060. O e-mail é pautalinhares.com. Todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube e também no facebook.com.br tvsimlinhares. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri